Oi, meu amigo, minha amiga, é com muita alegria que recebemos vocês para mais uma aula do canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e o tema de hoje é Fascismo e Benito Mussolini. Vamos entender o processo. Quando falamos em Fascismo, o que queremos dizer? Quais seriam as bases, os pilares da ideologia nazifascista? Vamos lá. Primeira base, totalitarismo. Entenda totalitarismo como Estado controlador, Estado forte, Estado policial, vigilante. A filósofa alemã Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, definiu o Estado totalitário como o Estado que recorre ao terror como instrumento para alcançar a perfeita obediência das massas. Existe uma frase que resume muito bem o pensamento totalitário. Diz assim, nada deverá existir acima, fora ou contra o Estado. Uma outra característica da ideologia nazifascista é o autoritarismo. Entenda autoritarismo como a concentração de poderes em torno do chefe de Estado. Transformar o chefe de Estado em uma figura incontestável, inquestionável. Próxima característica, intervencionismo. Pensa comigo, se falamos em Estado controlador, natural o Estado ser intervencionista. Mais uma característica da ideologia nazifascista. Uma outra característica é o militarismo, a exaltação de valores militares. Temos ainda o unipartidarismo, partido único. Na Itália fascista, não era admitido um outro partido político, senão o partido fascista italiano. O unipartidarismo é uma marca. Temos ainda o culto à personalidade. Exaltação do líder, pautada no culto à personalidade. Os cartazes exaltavam o líder, o chefe de Estado, e cultuavam a pessoa Benito Mussolini. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. O apelo visual é um outro elemento indispensável quando analisamos a ideologia nazifascista. Entendo o apelo visual como símbolos, bandeiras, saudações, comícios, passeatas, desfiles. Vamos estender agora a nossa análise para a Itália, para Benito Mussolini. A ideologia fascista nasce na Itália através de Benito Mussolini. A Itália sai da Primeira Guerra Mundial com sentimento de frustração, decepção. Os seus desejos territoriais não foram alcançados. Embora saia da Primeira Guerra com status de país vencedor, o sentimento era de decepção. Um sentimento coletivo de frustração. Somado a esse sentimento, crise. Crise econômica, crise social e também política. Foi nesse ambiente que Benito Mussolini, aos poucos, foi se agigantando. Em 1922, aconteceu uma passeata gigante na cidade de Roma. A Marcha sobre Roma. Milhares de fascistas italianos tomaram as ruas da cidade. E cobravam do rei Vítor Emanuel III a entrega de um cargo importante a Benito Mussolini. Pressionado, Vítor Emanuel III nomeou Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. O fascismo tinha o seu braço político e o seu braço armado. O braço político é o partido. O braço armado, os esquadras. Milícia paramilitar fascista. São os camisas pretas. Milícia paramilitar. Fascistas que andavam armados. E recorriam à violência como forma de silenciar a oposição. O símbolo do fascismo italiano é o machado. Sendo que o machado representa a força. Veja a imagem. O machado é a representação da força. Ao redor do cabo do machado, feixes. Simbolizando a unidade do povo. O povo em torno do chefe de estado. O governo de Benito Mussolini foi ditatorial. Autoritário. Em 1924, a principal liderança do Partido Socialista Italiano foi morta. O político Matteotti. Os esquadras intimidavam jornalistas de oposição. Através da violência, o governo se impunha. A propaganda foi uma ferramenta de legitimação do governo. Sendo que a propaganda fascista italiana exaltava o chefe de estado e principalmente a figura, a pessoa Benito Mussolini. Daí falarmos no culto à personalidade. Observem esses cartazes. São cartazes que cultuam a pessoa. Passava-se a ideia de que tudo estaria perdido na Itália se o país não fosse governado por ele, por Benito Mussolini. Compreende a ideia? A grande particularidade do fascismo italiano é o corporativismo. Sistema no qual o chefe de estado buscava mediar a relação entre industriais e operários, entre patrões e empregados. O chefe de estado intermediava a relação entre o capital e o trabalho, buscando um entendimento entre as classes, uma harmonização entre os grupos. A proposta seria a construção de uma unidade. O corporativismo é uma peculiaridade do fascismo italiano. Em 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, um acordo entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI, como mostra a fotografia. Mediante o Tratado de Latrão, enfim, a Igreja Católica reconhecia o Estado italiano. Reconhecia Benito Mussolini como governante da Itália. Reconhecia o fascismo. E isso ajuda a entender por que que durante muitos anos a Igreja foi omissa aos excessos cometidos pelos esquadras. Por outro lado, o Estado devolvia a Igreja Católica alguns territórios. Antigas áreas pontifícias. Por meio dessa devolução, nasceria o Vaticano, um micro-estado dentro de Roma, administrado pela Igreja. Em 1935, a Itália invade a Etiópia, na África, território a muito desejado pelos italianos, desde a época do neocolonialismo. Entenda que essa invasão foi mais uma demonstração de força. Projeto expansionista do fascismo italiano. Curtiram a aula? Espero que sim. Deixe o seu like. Deixe em comentários. Estamos aqui para auxiliar. Em caso de dúvidas, acesse os links na descrição. E não se esqueça, faça a inscrição e divulgue os nossos vídeos. Beleza? Te encontro numa próxima oportunidade.